Então, chamo-me Humberto Pereira, tenho 38 anos, sou de Caldas da Rainha e vim hoje a esta prova aqui porque o meu amigo Luís Almeida já anda nestas andanças há algum tempo e chateou-me tanto a cabeça para vir fazer uma prova destas mais a sério e olha cá estou eu hoje com este dia aqui de muito calor, com esta minha barriguinha aqui estou a destilar e pronto, aqui estou hoje nesta prova, sou mecânico de automóveis e pronto